Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve pessoal para quem não conhece isso. Salve, mangos. Hoje estamos aqui para abrirmos todas as caixas da história do CS GO atualizado. Que agora tem a caixa Fracture Case. Então iremos abrir todas as caixas, inclusive a Fracture Case. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos com R$ 1.500 aqui na Steam Acredito, que vai dar para abrir todas as caixas sim. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo CS GO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Caso você queira abrir caixa aqui no CS GO.net e ganhar aquele skin bem nice, entra pelo link que está na descrição, aí você faz aquele cadastro e eu tenho um presente para vocês. 35% de bônus na hora que você for depositar. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você vai ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom SAULO, porque além dos 35% de bônus, você ainda participa de certeis mensais utilizando o cupom SAULO. E o certeis mensal do mês de agosto é de simplesmente uma M9 Tiger Tooth no valor de R$ 2.900. Para participar é só utilizar o cupom SAULO no csgol.net e quanto mais vezes utilizar, maior a sua chance de ganhar. Depois é só mandar print no formulário que está aí na descrição. Bom, eu estou com R$ 1.000 aqui, mano. Não vai ser tudo para gastar agora, porque ainda temos muito o que fazer nesse vídeo. Porém, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, mano. Vou abrir 10 vezes a caixa do Lula Molusco. Eu acho que é uma caixa bem interessante. Aí com essas 10 skins do Lula Molusco, a gente vai tentar transformar uma em uma faca. Veio uma Poseidon! $660 dólares! Parei! Parei, 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 parei. Eu gastei 200 e pouco e ganhei 810. Cê é louco, papito! Que cagada foi essa? Nossa! Tá bom, agora vamos tentar fazer aprimoramento com as outras skins e a Poseidon vou guardar para pegar para mim, obviamente. Tá, eu vou tentar transformar essa K-Cartel em uma Bowie Marble Fade. Será que vai? Obviamente que não. Mano, eu estou em choque até agora. Não acredito que venha a Poseidon, mano. Vamos tentar transformar a M4 Neonor em uma Navaja Scorcher. Eu acho que agora vai, hein? Foi, não. Vamos tentar transformar essa M4 Knight, sei lá, em uma M4 Dragon King, que é da hora. Não, também. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrato com essas skins aqui. Obviamente que eu não vou colocar a Poseidon. $100 dólares no contrato. Veio uma skin de 30. Aí com essa skin de 30, a gente tenta aprimorar para uma Navaja de 59. Parou, parou, parou. Safe do safe. Então 30 a gente transformou em 60. Agora a gente vai tentar transformar 60 em 80. Será que vai? Parou, 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 parou. Safe. Transformamos 60 em 80. Agora 80 a gente vai tentar transformar em 115 e se der bom eu fico por aqui. Safe do safe. Mano, parei. Ainda tem 700 dólares no meu inventário. E eu tenho uma Poseidon de 662 e uma Shadow Dagger Stagg Tuf para retirar aqui do site. Agora vamos comprar as caixas com esses R$1.500 e vamos lá para dentro do CS. A gente vai na ordem, hein? Vamos aqui. Primeiro a caixa prismática. Na verdade, já sei um jeito mais fácil. Só apertando aqui. Aí está abrindo tudo uma nova aba. Boa. Iremos abrir, inclusive, essas caixas mais caras. A caixa de armas do CSGO, a caixa de armas da Operação Bravo e a caixa de Sport 2013. Só vamos. Teoricamente já comprei todos. Vamos ver se ficou faltando alguma. Acho que não. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Eu acho que são 32 caixas mesmo. E o que pode vir na caixa prismática? M4 Impero, Multidão Enfurecida, XM1014. Pode vir essas aqui. Alpe Ateris, que é uma grande queridinha de todo mundo. Vamos abrir ela. Vamos ver que vem uma Ateris, pelo menos. Dá ali. Caixa do Horizonte. Pode vir a Acapiloto Neon, que eu acho sensacional. Ou Desert Eagle, Cold Red. Eu também gosto. Podia vir a Faca, né? Essa foi, tipo, bem ruim mesmo. Chroma 3. Pode vir a Xanticos Fire e a Julgamento de Anubis. P250 imóvel. Interessante, interessante. Vamos ver. Tecoterro. Revolver. Pode vir. Royal Paladino. AK pontos em desordem. Essa AK é interessante, pelo menos. Deve vir a AK, pelo menos. Passou ela. Aí vem a 12. Tá vendo? Tipo, nem pra vir a mais ou menos. Tem que vir já logo a pior. A Danger Zone é uma puta caixa boa, mano. A Kazimov. Neonor. Faca. E eu tô sentindo que é a faquinha, hein? Tô sentindo que é a faca. Tô sentindo. Não foi a faca, mas foi uma skin rosa. Uma UMP. Ela veio bem desgastada, pelo visto. Testarincão. E vale... 20 reais. Nossa, uma skin rosa vale 20 reais. É possível. Agora, Spectral 2. Essa caixa pode vir a AK Imperatriz. P250 lágrima de crocodilo. Podia vir a AK Imperatriz, hein? Se vier a Imperatriz, eu sorteio pra vocês. Tech Line. Próxima caixa, CS20. Manos, ela pode vir a Alp Fogo Selvagem. Famas Comemoração. Faca Clássica. Eu gosto muito da Faca Clássica. Então, ó. Cruze nos dedos. Veio a Glock Sacrifício. Bonita, pelo menos. Agora, a caixa Gama 2. O que essa caixa tem de especial? Ela é a única caixa que vem em facas Gamas Dopplers. Na verdade, é essa, que é a caixa Gama 2 e a caixa Gama 1. Então, são as duas únicas caixas que vem em facas Gamas Doppler. Então, pode vir em Emerald. Eu posso clicar aqui agora e vir uma Karambit Emerald. Aí, eu choro, na moral. Aí, eu... Nossa Senhora. Mas, não. Vem uma Teco Teco. Chroma 2. Pode vir Hyper Beast, Piloto Neon, faquinha. E aí, vem a faquinha, né? Ou a Alp. Pelo menos a Alp. Não, é MP7. MP7 tá bom também, tá bom. Caixa Gama. Também pode vir a Emerald. Mas, também pode vir a Desolate Space. Glock Rebelde das Trevas. Glock Rebelde das Terras Devastadas. M4. Indústrias Mecha. Mas, tomara que venha a faca, né? Seria insano. Essa Tecnail é bonita. É bem bonita, inclusive. Deu Field Tested com Float muito bom. Stat Track. É bem bonita essa Tecnail. Caixa do Aperto. Pode vir Neonor. Pode vir MP7 Patrocínios. E pode vir Luvinha. Inclusive, a Luva Vícios. O Cherry 2K já ganhou duas Luvas Vícios nessa caixa. Acredita? Eu não. Eu ganho XM1014. Caixa Sombria. Pode vir USP Kill Confirmed. A K Nevoa Frontal. M4 Espiral Dourada. Ou Faquinha, né? Podia vir a faquinha, faquinha. Mano, eu só quero uma faca, mano. Por título. Por título do vídeo. Não. Veio a Roma Sobreviventes. Caixa Prisma 2. Pode vir M4A1S Player No. 2. Glock Rainha do Chumbo. A K Disruptor Fantasma. Vamos ver o que vai vir, né? Negueve. Eu falo. Eu tô falando pra vocês, minha maré de zica. Agora, Caixa de Armas da Operação Fogo Selvagem. Pode vir a Bowie. A K Bomba de Combustível. Hum, eu gosto. Eu gosto da K Bomba de Combustível, mano. Ainda mais se vier a Factor News, tá de track. Mas não. Vem uma Tec9. Caixa Falcon. Ela pode vir Hyper Beast, Vingança de Aquamarinha. Eu gosto. Eu gosto também. Papicolé. Papicolé. Minimal Year. Agora, vamos de Caixa Espectral. Pode vir a K Patrocínio. Zusp Neonor. Alpe Sonho Fibril. Que a galera gosta também. Ou faquinha. Mano, eu não vou nem ver. Eu não vou nem ver agora. Faquinha, 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 faquinha. Como é que isso aqui é uma esquina? Ai, meu Deus. Caixa Cromática. Pode vir Alpe Menor. Pode vir Galil Tagarela. Faca, por favor. Faca. Faca, faca, soco, 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 soca. Faca, faca, faca. Mano, só veio e tem... Não é possível, mano. Agora, Operation Fenix. Pode vir Alpes e Move. Alpes... Ah, calinhas vermelhas. Mas tomara que venha a faca. Ah, mano. Nem que é, velho. Operação Vanguarda. Pode vir AK Rebelde. Aí já é uma outra história. Mano, eu gosto demais dessa AK. Por favor. Caixa de Luva. Pode vir Fogo Dracônico, Estraga Prazeres ou Luva, né? Luva, que eu gosto bastante. Operação Libertação. Pode vir a Butterfly, Cyrex, Asimov. Mano, eu tô ficando cada hora mais desanimado. E, mano, não vem nada. Não vem nada de bom. Olha aí. Ô, mano, na moral. Caixa de Armas 3 do CSGO. Pode vir só pistola ou faca. Tomara que venha, sei lá, uma USP inoxidável, pelo menos. Que eu acho essa USP bem da hora pra colar adesivo. Vem, se vier, tem azul, USP inoxidável. Ah, Glock. Tá bom. Essa fissura azul é bem bonitinha também, pelo menos. Caixa da Teia Fragmentada. Daqui pode vir a falha de contenção linda demais. Vai! Se vier um esqueleto, eu soltei pros comentários. Nem falo nada. Caixa de Esports de fim de ano. Pode vir a Desert Eagle Camuflagem de Cobalto, que eu acho bem bonito. Ou faca, né? Podia vir a faca, né? Ai, passou a Desert. Mano, não para de vir Tecuteca, eu tô ficando muito tiltado. Tá, agora vamos de Caixa de Armas do Caçador, que pode vir Vulcan, USP, Caiman. Pode vir também M4 Desert Strike. E a faquinha do Caçador, que é bem nice, né, mano? Vou ver os meus dedos. Caixas de Esport de Férias. Pode vir a Cajaguar. Ah, mano, eu tô ficando muito tiltado com essa valve já. É a Cajaguar. Mano! Ou é Negev. Ou é Tecuteco. Ah, mano. Ou a P2000. A Beretas Duplas. M4 Asimov. Por favor. Caixa de Ofencil. M4 Asimov. Por favor. Alp Asimov. É, a M4 Asimov é o Alp Headline. Alp Headline pode ser também. Aí. Ah, mano, eu vou chorar. Caixa de Armas 2 do CSGO. Pode vir a SSG Sangue na Água. Linda demais. E faca. Pode vir também a 5-7 Blue Jam. Imagina se vem. Vai não, né? Vem essa merda. Caixa Hidra. Operação Hidra. Pode vir Onitaíge. Bem bonita. Caixa de Esportes de Fim de Ano 2013. Não é de fingir nada. É só a caixa de Esportes de 2013. Ó. Essa pode vir Alp Boom. Muito linda. Pode vir também P90 Gatinhos Mortais. Que também é linda. E é cara. Então vamos que vamos. Vai. Os meus dedos. Ou faca. Podia vir a faca, né? A 12. Nas caixas que eu mais quero vem 12. Ah, mano. Tá. Agora a caixa de... Ah, bravo, mano. A bravo é cara. O pior é que todas essas últimas aí que eu tô abrindo são caras pra caralho. Tá vindo só skin lixo. Mano, essa daqui pode vir simplesmente a Fire Serpent, rapaziada. Pode vir também a Grafite. Mano, cruzem os dedos. E vai. Caixa de Armas do CSGO que pode vir AK-47 Aquecimento de Aço Blue Jam. Se vier isso... Não sei. Ou faquinha, né? Podia vir faquinha também. Passou a AK. Passou a Ibo. E por último, mas não menos importante, a nova caixa Fracture Case. Que pode vir AK-Legion of Anubis, Desert Eagle Print Screen, faquinhas. Manos, foi simplesmente um fiasco a abertura aqui na Valve. Todas essas skins que eu ganhei aqui na Valve, eu vou distribuir aí nos comentários. Para as pessoas que deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, comentarem alguma coisa e deixarem o trade link do lado. Todas, literalmente todas essas skins. Até essa skin rosa aqui. Tudo, 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 tudo. E tipo, essa skin até que é cara, ó. Ela vale nada mais, nada menos que R$36. Essa aqui vale R$15. Essa aqui vale R$28. Essa aqui vale R$13, tá vendo? Tipo, são skins carinhas até, só que são feias. Então, tipo, você ganha, se você ganhar, você vende, tá ligado? Pelo menos no csgol.net tivemos um profit. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo para todos vocês e fui! Tamo junto, beijos! Tchau, 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 tchau.